Conta uma coisa, quando você vai abordar uma pessoa que não te conhece com o objetivo de vender teu produto ou teu serviço, hoje você tem dificuldade? Muitas pessoas erram na abordagem fria por conta de cometer pequenos erros, mas que limitam radicalmente a chance de sucesso. Hoje eu quero te mostrar truques psicológicos que vão fazer com que as pessoas te digam sim. Inclusive, eu quero te mostrar dois passos bem simples que você consegue aplicar agora na tua abordagem fria e já começa a trazer resultado. Antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte, se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou revelar o meu roteiro secreto de ligação, que me permitiu sair de zero de faturamento para 1 milhão e 200, trabalhando sozinho, prospectando, vendendo e entregando. Por que a maioria das pessoas falham no primeiro contato de prospecção? Existem dois pontos que tiram muito dinheiro do teu bolso. Primeiro, é uma abordagem genérica. Como você não define claramente para quem você vende, você fala do teu produto olhando muito mais para a característica e tentando fazer com que o produto sirva para qualquer tipo de pessoa. Quando, na verdade, o que funciona dentro de uma prospecção não é ser genérico e sim ser específico em relação ao valor que você está entregando. Segundo ponto, é fazer com que a pessoa que está te atendendo do outro lado da linha entenda que você conhece ela, sabe o problema que ela está passando e tem uma preocupação real de fazer um diagnóstico da necessidade dela e mostrar o caminho mais curto para resolver o cenário que ela se encontra. Isso acontece muito por conta de dois motivos. Primeiro, que a maior parte das empresas não identifica claramente quem é o seu perfil de cliente ideal. Segundo, as empresas que identificam o perfil de cliente ideal não gastam a energia que deveria mapeando como esse cliente compra e como ele decide. Por mais que você queira muito fechar uma venda, do outro lado da linha tem alguém que possui um problema e quer resolver esse problema. Enquanto a gente que está buscando trazer receio está muito centrado em fechar uma nova negociação e trazer um cliente, a pessoa da outra ponta, tudo o que ela quer é resolver o problema dela. Só que o nível de compreensão do problema e até mesmo a urgência para resolver esse problema normalmente é desalinhado, porque o cliente percorre uma coisa chamada jornada de compra que ele precisa tomar diferentes decisões e entender diferentes aspectos sobre o seu momento atual e o negócio e ao mesmo tempo que o vendedor precisa ajudar esse cliente a aumentar o seu nível de compreensão do problema e ao mesmo tempo mostrar uma oportunidade. Que mais do que um investimento financeiro para contratar um produto ou um serviço, ele vai ter um retorno a partir do momento que ele elimina definitivamente esse problema que está roubando produtividade e performance do seu negócio. Outro ponto muito importante é que a gente não gosta de falar com robôs e a gente não gosta de falar com pessoas que estão centradas em fechar uma venda. Muito pelo contrário, é muito importante que durante uma ligação fria você seja autêntico, você mostre que efetivamente você está curioso e quer entender o que está acontecendo com aquele outro cliente e ao mesmo tempo se mostrar autêntico, dizendo que você está efetivamente preocupado com ele e que você não vai apresentar uma proposta para tentar vender um produto se você entender que você não é capaz de ajudar esse cliente. E aí nesse momento tem um negócio chamado abertura de porta. Por quê? Quando a gente faz uma ligação fria, quando eu ligo para um estranho tentando gerar uma oportunidade, os primeiros segundos dessa ligação, essa pessoa ela tem por intenção sair da ligação o mais rápido possível. Todos nós somos muito ocupados, a gente tem muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para ouvir um vendedor tentando me oferecer alguma coisa. Nesse momento você precisa quebrar gelo, criar aproximação, construir rapó e mostrar que você tem algo relevante para que essa pessoa te dê pelo menos 60 segundos. E muda radicalmente quando você consegue abrir essa porta e se conectar quando você não consegue. Como é que eu sei que eu não consegui conectar? Quando a pessoa fala, não posso falar agora, me liga num outro momento. Como é que eu sei que eu consegui conectar? Quando você supera os primeiros 5 segundos de ligação. Quando você usa uma frase que gera curiosidade, faz a pessoa prestar atenção e se perguntar será que tem algo relevante do outro lado da linha? Eu recebo muita mensagem ruim. Mensagem como essa, que está simplesmente oferecendo um curso de inglês. Prático, flexível, nosso curso de inglês é destinado para quem pretende aprimorar sua habilidade profissional. Ou seja, chato falando de produto. Ou mensagem como essa. Tiago, estou entrando em contato porque eu vi que você está disponível para 3 pontinhos. Temos um galpão em Santos SP. Trabalhamos com transporte, rodoviária e maginagem de carga. Cara, genérico. Não me falou nada, só está falando do que vende. Tiago, tudo bem? Posso te ajudar a cuidar das vidas da Growth Machine? Posso te apresentar a Pananá? Observação, não sou da área comercial da empresa. Bora conversar? Cara, que mensagem é essa? Já começa mentindo. É óbvio que essa pessoa está querendo gerar uma oportunidade qualificada. Tiago, tudo bem? Somos uma receita digital full service. Podemos criar seu logotipo, identidade visual completa, cartão de visita, site profissional, blog, portfólio e que tal loja virtual? Ainda é preguiçoso. Não está me oferecendo nenhum diagnóstico gratuito. Falou assim, acesse meu site. O que é isso? Preguiça, preguiça, preguiça. Outra abordagem genérica. Olá, Tiago, tudo bem? Aqui é o André, CEO da Startup XPTO. Sei que não nos conhecemos ainda, mas acredito que possa ter sinergia. Somos o super app de comunicação interna em RH e temos ajudado empresas como o Pepsi, Via Varejo, Carrefour e Klabin. O que ele falou? Quatro empresas que são gigantescas. Quando ele fala que atende essas empresas, ele não me passa a credibilidade que ele atende empresas grandes. Ele me passa que provavelmente ele é caro e eu não consigo pagar pelo produto ou pelo serviço dele. Posso te fazer um pitch? Caraca, se isso aqui não for um pitch, o que foi? Mensagens genéricas que desconectam, que não trazem a intenção de compra, que não me criam curiosidade de avançar no bate-papo. Me mostra apenas que está tentando vender um produto com zero personalização ou preocupação comigo. Outro erro muito comum é perguntar, olá, tudo bem? Ou olá, te peguei num bom momento? Quando você faz esse tipo de pergunta, você levantou uma bola para o cliente cortar na tua cara. Por quê? Porque ninguém está num bom momento. Ninguém está com tudo bem. Não adianta você fazer perguntas que você sabe que o cliente vai te responder, não. E outra, quando o cliente te dá dois nãos ou três nãos, acabou a venda, não tem mais venda. Você condicionou ele a te contar não na próxima pergunta. No lugar de você perguntar se está tudo bem, vamos por uma estratégia que realmente funciona. Primeiro de tudo, você tem que entender que o objetivo da tua ligação é responder a seguinte pergunta na cabeça do seu cliente. O que eu vou ganhar de positivo em dar atenção para essa pessoa? Essa é a mensagem que você tem que instalar o mais rápido possível na cabeça do seu cliente. Segundo ponto, é fundamental que você consiga quebrar o gelo durante a tua conexão. O que eu gosto muito de fazer? Nunca a ligação é a primeira atividade do meu fluxo de prospecção. Normalmente eu tenho ou uma mensagem de WhatsApp, ou um e-mail, ou uma mensagem via LinkedIn. Por quê? Porque na maior parte das vezes, como são canais fáceis de serem ignorados, o cliente não vai te responder por esses canais. Só que você vai fazer referência a esses canais durante a ligação. O que eu gosto de fazer? Eu liguei para o Danilo e falo, tudo bom Danilo? Aqui é o Thiago Reis da Growth Machine. Te mandei um e-mail ontem, você conseguiu ver? Provavelmente o Danilo não vai ter visto. E ele vai falar, ah, eu recebi sim. Meio sem graça. Vou engatar primeiro e vou falar. Então, Danilo, temos ajudado empresas exatamente igual a sua a reduzir o custo de aquisição em pelo menos 30%. Nós ajudamos nossos clientes a automatizar seu processo de prospecção, gerando alta produtividade ao mesmo tempo que tem uma mensagem personalizada e extremamente eficiente. Eu queria te disponibilizar 20 minutos para fazer um diagnóstico gratuito na tua operação, entendendo exatamente onde você está errando hoje e como eu posso te ajudar a se tornar mais eficiente. O que eu fiz? Personalizei o meu discurso ao cenário dele, gerei valor rapidamente e mostrei que estou disposto a investir meu tempo dando informações relevantes que vão ajudar o Danilo a realizar seu serviço de uma maneira mais eficiente. Agora, o que eu queria te mostrar? Como é que funciona o meu fluxo de cadência outbound e de que maneira eu abordo os meus clientes e quais reuniões eu consegui gerar a partir desse fluxo? Então, vamos para a tela do meu computador para a gente entender exatamente o meu fluxo de prospecção. Esse é o meu fluxo de prospecção que eu uso hoje. Ela é uma cadência outbound, ou seja, uma cadência de abordagem com prioridade alta. O que eu tenho dentro do meu fluxo de cadência e quais são as atividades que eu utilizo? No primeiro dia, o meu pré-vendedor vai fazer uma pesquisa. Por que ele faz uma pesquisa? Tem por objetivo personalizar o discurso e entender necessidades e dores desse cliente a partir do uso de softwares e de pesquisa na internet e no LinkedIn. Quando eu clico na atividade de pesquisa, ele explica tudo o que tem que ser feito. Pesquisar nome da empresa, verificar telefone, verificar histórico no CRM e no LinkedIn da empresa e no site e no segmento. Fazer uma pesquisa na internet tentando encontrar notícias sobre essa empresa. Logo abaixo, eu tenho o primeiro e-mail, que é o e-mail de abertura de porta. Esse e-mail, ele provavelmente vai ser ignorado, mas ele serve para quando eu vou fazer a ligação, poder fazer referência a ele. Então, tem aqui a ligação feita, variável o nome da empresa, tem um item de personalização. Durante a etapa de pesquisa, ele vai coletar informações que vai permitir ele personalizar esse e-mail. Eu cito alguns cases que eu tenho e, por último, proponho um diagnóstico gratuito. Depois que eu executei essas atividades, eu vou fazer um social point lá no LinkedIn. Eu vou adicionar essa pessoa e também mandar uma mensagem muito semelhante. Já fui para dois canais. Por que eu faço isso? Porque eu quero chamar a atenção do meu potencial cliente em mais de um canal de aquisição. Eu espero um dia e no próximo dia eu vou fazer uma ligação. Essa ligação, ela vai fazer referência às mensagens que eu mandei anteriormente. E aqui está exatamente o que ele precisa levantar e como ele qualifica a pessoa dentro dessa ligação. Eu continuo com atividades até o décimo primeiro dia, onde no décimo primeiro dia, tudo que eu vou fazer é mandar um e-mail de deal break. O que é o e-mail de deal break? É uma mensagem que tem para o objetivo falar, tentei falar contigo e não consegui. Obrigado e sucesso na empresa. Tudo bom, First Name? Tentei entrar em contato com você diversas vezes para falar sobre a necessidade de ter uma máquina de vendas eficiente, consistente e processual na sua empresa e não tive retorno. Gostaria de te mostrar como conquistamos, junto, alavancagem de resultados comercial no batimento de metas constantes. Penso que o assunto provavelmente não seja uma prioridade no momento e como não quero parecer insistente, encerro aqui minha tentativa de contato. Mas caso tenha oportunidade de evoluir no assunto, estarei à disposição. Se você preferir, você pode agendar um diagnóstico gratuito no nosso site. Sucesso, um abraço. Essa é a última mensagem que a gente manda e depois dessa mensagem a oportunidade é perdida. Agora vamos ver um exemplo de uma ligação feita com esse processo. Então, agora bora ouvir uma ligação de prospecção real realizada para o meu time. A gente vai ocultar os dados pessoais da empresa para manter o sigilo, mas vamos ouvir um pouco de como foi a abordagem, que perguntas ele fez e como que ele avançou com essa oportunidade para o meu time de vendas. A gente acabou fazendo ele no evento e compartilhou um pouquinho dos dados de vocês, deixou as contates de vocês. Estou começando em contato com vocês para entender um pouquinho sobre as suas datas hoje, entender um pouquinho de trás de vocês e ver se a gente consegue gravar vocês de alguma forma, se vocês têm interesse também no processo comercial de vocês. É, melhorar é sempre ter. A gente já fez um projeto recente com outra empresa, enfim, que a gente não gostou muito, acabou se continuando. Muito pouco hoje, como está o seu processo comercial, você faz um site-seio, mas acaba tendo alguma indicação também, como está funcionando hoje? Sim, a gente tem alguns parceiros que trazem a indicação, a gente tem um time que faz a inspecção ativa, tem inspecção com essas duas pessoas e a gente faz um pouco também de conteúdo e tal para fazer o embate, mas é a menor parte, quase que relevante hoje em dia. E aí, tanto aqui, a gente já conseguiu estar ajudando as empresas aqui que saíram de 10 a 6, tiveram a parte, fecharam o meu tapete e vieram para a gente e a gente conseguiu estar ajudando as empresas até melhorando o processo comercial deles. No processo de construção ativa, mais inspecção ativa, fechando o seu cliente TEL. Hoje, os assuntos que a gente tem, assim, como a gente presta serviço para um MP específico, tem, a não ser que a gente vá fazer uma implantação de zero, a empresa não tem MP, a gente vai começar a implantação, em geral, o público que a gente quer atingir são de empresas que já possuem o seu preço. Entendi. E, assim, não se evite no mercado, mas aí, porque, tipo, presa aquele sistema. Isso não consegue ter isso, né? Então, enfim, a gente sente que é só isso. Mas, às vezes, eu falo. Eu não sei se você, mesmo assim, que a gente faz sentido, a gente tem um horário e tal. Eu te passo para a Cláudia, que ela quer decidir junto comigo essa parte, entendeu? Perfeito. A reunião foi agendada, né, usando um processo 100% de outbound. O que a gente tem que entender quando a gente fala sobre prospecção fria, seja por ligação, seja por e-mail? O fundamental é personalização e entregar valor. A pessoa da outra ponta tem que ter uma motivação para avançar contigo dentro de um bate-papo. O bate-papo nunca é mostrar um produto. O bate-papo sempre é ajudar o cliente a resolver um problema. Lembra, não é sobre o que você vende, é sobre o que o seu cliente está tentando fazer. É fundamental você trabalhar a personalização e capacitação da tua equipe, para que o discurso esteja alinhado com a necessidade do cliente e, ao mesmo tempo, entregue o valor o mais rápido possível. Agora, entendo. Conhecimento é poder e potencial. Para virar poder de verdade, você tem que botar em prática. Agora chegou o momento de você montar o teu script, montar o teu roteiro e começar a abordar o teu cliente. Inclusive, a gente tem um treinamento completo, aqui gratuito. Vou deixar a playlist aqui na descrição desse episódio. Como é que você começa do zero até ter uma prospecção extremamente eficiente? Aproveita. Ó, importante. Aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Escolhe o que você mais precisa nesse momento, maratona o conteúdo e leva a tua prospecção e a tua venda para o próximo nível. Obrigado. Obrigado.